Volkswagen Zero Kilômetro tem endereço certo, Liberato Veículos aqui em Jundiaí. Toda a linha Zero Kilômetro a pronta entrega com facilidade na negociação. Eles aceitam o seu usado na troca, financiamento com excelentes taxas e a Liberato Veículos também tem seminovos multimarcas com excelentes ofertas. Vamos conferir. Seminovos com qualidade, procedência, garantia, ótimas ofertas, Liberato Veículos. E claro que o Carlos separou ofertas exclusivas para você, cliente NO Motors. Vamos começar com o Peugeot 308 Active 2014. Por apenas R$ 38,990. E claro que financiamento com excelentes taxas, tem facilidades, eles aceitam o seu usado na troca. Tem uma super oferta também no Focus Titanium 2015. Carro em ótimo estado de conservação, né Carlos? Exatamente, esse carro é um top de linha, a R$ 61,990. E você pode mandar uma mensagem agora no WhatsApp da Liberato Veículos, 11-943-339-684. Lindo Jetta, Trendline 2015. Carro impecável, numa oferta da semana, a R$ 58,490. E você que sonha aí com um lindo Golf na sua garagem, dá uma olhada. Golf Variant 2015, por quanto, Carlos? Olha a oportunidade, a R$ 74,990. Liberato Veículos, aqui em Jundiaí, vão passar certinho o endereço? É rua 15 de novembro, 310, no bairro da Vila Arens. A Liberato Veículos está no mercado há mais de 51 anos. Excelentes ofertas pra você. Tem zero quilômetro e seminovos. Liberato Veículos.